Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o judaísmo, esta religião dos nossos pais, que nos deram tanta coisa bonita no campo da fé, da qual nós herdamos boa parte do primeiro testamento e também temos Jesus, que era judeu. Na história de Israel, os judeus também conheceram a monarquia. Assim que se estabeleceram na terra de Israel, mais ou menos há mil e duzentos anos, mil anos antes de Cristo, e permaneceu por ali um tempo, os judeus pedem a Samuel que eles dêem um rei. Era o Samuel que ungia, teria o papel de ungir o rei. Então lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, aqui na minha Bíblia de Jerusalém, nós temos esse pedido que o povo faz, e eu vou ler aqui o trecho para você. Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel. Lembrando que, quando os judeus chegaram lá na terra prometida, a primeira forma de governo foi esse governo dos anciãos, que eram os juízes. O primogênito, estou continuando aqui a leitura, o primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles foram juízes em Bersabeia, mas seus filhos não seguiram seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância, deixaram-se subornar e fizeram desviar o direito. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu envelheceste, e os teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constituí sobre nós um rei que exerça justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Então aqui há um pedido para que Samuel unja um rei. Nós estamos mais ou menos mil anos antes de Cristo. Claro que o Samuel vê isso como uma certa reserva. O povo de Deus aqui quer imitar as grandes potências da época. E Samuel já percebia que aquilo ali ia trazer muitos problemas para o povo. Inclusive de corrupção, desperdício de dinheiro público, burocracia com o reino. Tudo isso você vai poder, se você for ler lá o livro de Samuel, você vai constatar o que aconteceu. Mas nós temos então os primeiros reis de Israel. Saul, Davi e Salomão. Então nós temos três primeiros reis de Israel. Alguns entraram para a história. Todos os três entraram, na verdade. Mas o rei Davi, que é rei pastor, vai influenciar imensamente toda a história de Israel e Salomão também. Só que o que era esperado aconteceu. Todos esses reis acabaram entrando também por vida de corrupção, de mau exemplo. E o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Essa divisão aconteceu. Lembrando apenas que Saul governou mais ou menos 40 anos, por volta de 1050 a 1010 a.C. Davi governou 40 anos também, por volta do período de 1010 a 970 a.C. E Salomão, de 970 a 930. Esses números todos a gente pode questionar a precisão. Até porque na Bíblia, quando se fala 40, quando se fala 12, são números considerados perfeitos. E tem todo um simbolismo por trás disso. O povo de Deus, que passa 40 anos do deserto. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 144 mil que vão ser salvos lá no Apocalipse. 12 vezes 12 dá 144. Então tem todo um simbolismo por trás desses números que aparecem aí na Bíblia. Mas depois da divisão do reino, nós tivemos um tanto de reis que governaram a parte norte, que ficou com a capital na Samaria, e a parte sul, com a capital em Jerusalém. Tivemos aí mais ou menos uns 20 reis que passaram por aí. E nesse tempo também surgem umas figuras muito importantes, que marcaram toda a história do povo de Israel, que é a figura dos profetas. Alguns atuaram no norte, outros no sul, outros atuaram nos dois reinos. Quase sempre como sentinelas da sociedade. Os profetas eram críticos aos desvios de conduta da monarquia. Claro que os falsos profetas também existiram. E eles sempre batiam palma para o rei. Mas os profetas de verdade, Isaías, Jeremias, Amós, eles foram grandes críticos do sistema monárquico, às vezes macomunado com o poder religioso do templo, e sofreram também muito por causa disso. Pagaram preço alto por causa disso. Bom, por excesso de corrupção, todos os reinos acabaram. O reino do norte termina em 722, mais ou menos antes de Cristo, e o reino do sul com a invasão dos babilônios em 587. Quando o povo de Deus vai então para o exílio. Eu não falei do templo. O templo foi construído também por Salomão e garantiu a autoestima do povo, o desenvolvimento do país. Então, quando vem o exílio, o templo é destruído. E o povo de Deus vai para o exílio da Babilônia. E lá no exílio, aí nós temos um outro capítulo da história desse povo, que fica por um tempo no exílio. E só vão voltar depois para Israel, com a permissão de Ciro, rei dos persas, em 539. Então, quando esse povo volta do exílio, aí se vão organizar os livros. Então, aí aparecem as narrativas bíblicas. Vão fazer uma teologia, por assim dizer. Vão organizar as escrituras. Aí vão surgir também um grupo de leigos, de pessoas estudiosos da Sagrada Escritura, que nós chamamos de fariseus. Lembrando que tudo tem uma razão de ser. Já que o povo estava no exílio, no exílio não tinha como ter templo. Então, a vida dos judeus acabaram sendo resumidas em reuniões, em espaços menores, que nós chamamos de sinagoga. Quando o povo volta do exílio, eles vão se esforçar também para a reconstrução do templo. É autoestima nacional. Isso vai acontecer mais ou menos em 516 antes de Cristo. Então, é lá no templo. Vai desenvolver toda uma vida de liturgia, de sacrifícios. Vai aparecer uma classe sacerdotal. Então, aí começa novamente a organização do povo de Deus. Mas é bom lembrar que daí, até o ano 70 depois de Cristo, os judeus passaram por diversas dominações. Com os persas, com os gregos, assírios e depois com os romanos. Quando o templo novamente é destruído no ano 70 e os judeus vão para a diáspora judaica. Aí nós já temos, então, o nascimento de Jesus. É assunto para um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua participação. E se você gostou, você pode compartilhar esse vídeo com os amigos e deixar aqui também as suas sugestões, as suas críticas. A gente não tem nenhuma pretensão de verdade. Que é apenas trocar ideia com você. Tá bom? Grande abraço. E aí E aí Obrigado.